O líder do governo na Assembleia, deputado André Correia, é um dos principais articuladores da política fluminense e um dos maiores aliados de Itatiaia na busca de novos investimentos para o município. A partir da aprovação da Lei Prodeme, favorecendo a instalação de novas empresas, André Correia trabalhou pela vinda de prestadoras de serviços, de logística, centros de distribuição, com domínios industriais como os da P&G, Raiovaque, DHL e a nova fábrica da Michelin. Desde 2009, foram 18 empresas instaladas. Foram gerados cerca de 2.500 empregos diretos e 5.500 indiretos. Com a abertura da avenida industrial Alda Bernardes, os benefícios do programa somando forças do governo do Estado, Itatiaia se credencia a receber ainda mais empresas e gerar novos empregos. As duas primeiras decisões importantes, que foram a decisão de ampliação da Michelin e a vinda para cá, que abriram as portas das futuras empresas, a vinda para cá da P&G. A partir de lá, Itatiaia se tornou um dos centros mais importantes de atração de investimento. E isso não acontece à toa. Isso acontece porque há uma política organizada para atrair investimento. O deputado André Correia foi decisivo para a vinda de duas grandes indústrias, a Hyundai Máquinas e a Jaguar Land Rover. Juntamente com o prefeito Luiz Carlos Ipê e o secretário de Desenvolvimento Denilson Sampaio, o deputado André Correia participou na Coreia da assinatura do compromisso de instalação da Hyundai. Como líder do governo na Assembleia, o deputado André Correia articulou a aprovação de um pacote de leis que possibilitaram benefícios fiscais, financiamentos e seção de terrenos para receber as indústrias da Hyundai e da Jaguar Land Rover. A atuação do deputado André Correia é fundamental para consolidar o Estado do Rio como o segundo maior produtor de veículos automotivos do Brasil, atrás apenas do ABC Paulista. Com investimentos na ordem de 200 milhões de dólares e a previsão de gerar 1.500 empregos diretos e indiretos, foi inaugurada em abril de 2013 a fábrica da Hyundai. O município de Itatiaia é o primeiro fora da Ásia a contar com uma unidade da Hyundai Máquinas e a única cidade fora da Inglaterra a receber uma montadora da Jaguar Land Rover. Sempre em parceria com o governo do Estado, com apoio do deputado André Correia, Itatiaia recebeu recursos da ordem de 4 milhões de reais pelo programa Sumando Forças. Os recursos serão aplicados nas obras de revitalização da área de lazer, reforma do centro de convivência do idoso e construção de quadras de esportes. Todos esses investimentos e o apoio do deputado André Correia ajudaram a escolha de Itatiaia como uma das 10 cidades do futuro. O prêmio é um reconhecimento do influente grupo britânico jornalístico Financial Times. Itatiaia está se transformando em um dos grandes centros logísticos do país. E essa estrada aqui, ela vai ao encontro disso, ou seja, de melhorar a questão logística daqui. Que vai ter um projeto para construir 180, imagina o que é isso, 180 mil metros de galpões. 180 mil metros de galpões. Então, a quantidade de perspectiva que a gente vai viver aqui ainda em Itatiaia, prova disso, estava conversando com o prefeito, é que quando o prefeito chegou, para você ver, não é só a atração de investimento, é como vai possibilitar o prefeito cada dia a mais com o aumento da arrecadação, investir em saúde, investir em educação. Um município, quando o prefeito chegou, tinha um orçamento de 50 milhões, está me dizendo que está mandando para a Câmara agora com 163. Então, triplicando o orçamento do município. Isso é trabalho.